Fraternidade e fome. Esse é o tema da campanha da fraternidade lançada hoje pela Igreja Católica. O objetivo é chamar a atenção para aqueles mais vulneráveis na sociedade que precisam de algum tipo de ajuda, principalmente de alimentos. Nesse ano, o trabalho está voltado ao combate à desnutrição, em um momento em que cresceu no país o número de famílias que sofrem com a falta de alimento. A campanha da Fraternidade 2023, lançada nesta quarta-feira de cinzas, traz o tema Fraternidade e Fome, com o lema Dá-lhes vós mesmos de comer. O objetivo é levar aos cristãos a reflexão e ao compromisso de ajudar a quem precisa, visando o bem comum. Sensibilizar e transformar são verbos importantíssimos para que a gente possa superar esse flagelo. E quero destacar, transformar exatamente, porque sempre que se reflete sobre questões nessa área da fome, da saúde, da educação, a gente começa uma reflexão por pequenas coisas e logo a gente consegue chegar a problemas que são, de fato, problemas estruturais. Um levantamento realizado entre novembro de 2021 e abril de 2022, pela Rede Brasileira de Pesquisa em Segurança Alimentar e Nutricional, a Pensan, indica que 125 milhões e 200 mil pessoas convivem com alguma insegurança alimentar leve, moderada ou grave, sendo que 33 milhões passam fome no país. Praticamente mais de um terço da população de Londrina que vive a insegurança alimentar. A insegurança alimentar é uma realidade da nossa cidade, aonde a gente diz que é uma cidade riquíssima em relação às outras cidades. Então, o que gera isso? Então, a campanha da fraternidade vai dizer isso. Olha, nós temos situações estruturais que geram essa situação de fome ou até de insegurança alimentar. As pessoas até podem comer, mas não sabem o que e quando vão comer novamente. No dia 2 de abril será realizada a coleta nacional da solidariedade em todas as comunidades do Brasil, com arrecadação de alimentos e recursos financeiros. 40% serão destinados a projetos sociais em todo o território nacional. 60% permanecem nas dioceses para atender aos projetos locais. Cada comunidade quer chegar a esse momento forte, que é o 22 de abril, onde toda a comunidade vai se unir, não somente na coleta nacional da evangelização, Sino na conscientização de que esse gesto concreto de contribuir, entre aspas, materialmente, vai nos ajudar a todos a nos conscientizarmos mais. Os dirigentes da Igreja Católica chamam a atenção dos fiéis para a prática da caridade, com a atenção para a doação daquilo que realmente é útil. Muitos entregam o que já não tem utilidade, incluindo alimentos que passaram do prazo de validade. Então, aquilo que eu não vou consumir, eu vou dar para os pobres. Porque, se eu não consumir e ficar no armário, não é jejum, é regime. É diferente. Então, eu vou socorrer. Segunda coisa, eu vou ver dentro das minhas possibilidades. Eu posso, por exemplo, racionar algumas coisas que eu não preciso. Por que eu vou esbanjar tanto, com tantas pessoas com menos? Fazer um movimento dentro de casa, de também se abster de alguns alimentos durante esse tempo de quaresma, eu vou sentir a necessidade. Gente, a gente faz jejum porque quer, mas tem 33 milhões de brasileiros fazendo jejum porque são obrigados. O nosso jejum é optativo e eu vou me solidarizar com esses que fazem o jejum obrigatório. Então, cada comunidade vai fazer um movimento do que é possível fazer. Evitar o desperdício fundamental, evitar o desperdício de alimentos e tantas outras coisas que o texto da campanha nos aponta e que as comunidades podem ter acesso e ver o que é possível fazer. Então, vamos lá.